Fala, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Trago para vocês informações oficiais a respeito do novo Auxílio Emergencial 2021. E vejam só, pessoal, o Ministro da Cidadania, ele informa quando irá realizar o pagamento da primeira parcela do novo Auxílio Emergencial. Como também quando será divulgado o novo calendário para todos vocês. Se vocês desejam conferir isso e muito mais, é bem simples. Basta vocês assistirem este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perde tempo, não. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com todo mundo e também deixa o like para fortalecer o canal. E se desejarem nos seguir lá no Instagram para tirar alguma dúvida, é este que está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Vão lá, vocês serão muito bem recebidos. E vamos para o vídeo, valeu! Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui direto para o vídeo. Peço a todos vocês, assistam até o final para que vocês possam ficar por dentro de tudo. Trago para todos vocês neste vídeo uma informação oficial diretamente do Ministro da Cidadania. E neste vídeo que eu vou trazer para vocês, vou trazer a informação dele dando a entrevista, do próprio Ministro dando a entrevista, e também comentar com vocês o que ele afirmou. Pois bem, o Ministro da Cidadania afirmou que o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para vocês informais, vocês microempreendedores individuais, vocês considerados invisíveis, ou seja, vocês que não fazem parte do Bolsa Família, vocês do Cade Único também que não recebe o Bolsa Família, vocês receberão a sua primeira parcela a partir do dia 5 de abril ou do dia 6, a na segunda semana do mês de abril, dia 5 é na segunda-feira e dia 6 na terça-feira. Então ele afirmou com suas próprias palavras, e vocês vão ver no vídeo, não é? Ele dizer o seguinte, primeira parcela do novo auxílio emergencial será paga entre o dia 5 ou o dia 6. E também ele está sofrendo a pressão do Ministro da Economia para que ele agilize esses pagamentos aí, pessoal. Por incrível que pareça, o Paulo Guedes está pressionando para que esses pagamentos venham a acontecer o mais rápido possível. E ele também afirma o seguinte, que vocês, beneficiários do Bolsa Família, vocês já sabem disso, vocês irão receber a sua primeira parcela de acordo com o seu calendário de pagamento com o final do número do NIS. Alguns beneficiários do Bolsa Família têm me feito a pergunta, Jefferson, eu vi o Ministro da Cidadania informando que nós vamos receber a nossa primeira parcela a partir do dia 5 ou do dia 6. Isso é verdade? Pessoal, quem irá receber essa primeira parcela entre o dia 5 e o dia 6 serão os beneficiários ali que não fazem parte do Bolsa Família. Entendido? Vocês do Bolsa Família receberão a sua primeira parcela a partir do dia 16 de abril. E vocês receberão ou o auxílio emergencial ou o Bolsa Família, aquilo que for mais vantajoso para você. Você não vai receber os dois não, tá, pessoal? É apenas um, ou o auxílio ou o Bolsa Família. Então, presta atenção agora vocês informais. O ministro já confirmou que vocês iriam receber a primeira parcela a partir do dia 5 ou do dia 6 de abril. E vocês me perguntam muito, Jefferson, como que vai ser esse pagamento? Segundo os interlocutores, conseguimos ligar lá para o Ministério da Cidadania e eles nos informaram que será da mesma forma que aconteceu no ano de 2020. Primeiro, vocês receberão no Caixa Tem de acordo com a sua data de aniversário e, posteriormente, poderão sacar esse valor. Mas, como vocês já estão aí safos em tudo, vocês podem fazer a transferência para algum banco digital. Tranquilo? Entendido até aí? E vocês devem estar se perguntando, mas, Jefferson, e o calendário? Quando estará disponível o calendário para que nós possamos ver quais serão essas datas? O ministro da Cidadania também informa que o calendário estará disponível para todos vocês a partir do início da próxima semana. Acredito que segunda-feira. Mas nada impede que eles publiquem esse novo calendário nessa semana ainda, tá, pessoal? Nada impede. Por isso que é de extrema importância que vocês estejam inscritos aqui no canal, para que vocês possam ficar por dentro de tudo da melhor maneira possível. E vocês também me perguntam, Jefferson, como eu posso consultar se eu vou ter direito ou se eu não vou ter direito? Pessoal, isso aí eu já gravei um vídeo informando. Segundo o ministro da Cidadania, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, vocês só poderão consultar se terão direito ou não ao novo auxílio emergencial diretamente do site do Dataprev e a partir do dia 1º de abril. Não adianta vocês irem lá agora e tentar consultar. Por quê? Porque não está disponível. O site do Dataprev está desatualizado. E só irá atualizar a partir do dia 1º de abril. Entendido até aí? Espero que vocês tenham ficado por dentro de tudo. Vou mostrar agora para todos vocês o trecho onde o ministro da Cidadania, João Roma, ele informa isso de forma oficial. Quando irá realizar o pagamento da primeira parcela e quando estará disponível o calendário para todos vocês. Então, se gostaram do vídeo, já curte e compartilha com todo mundo. Deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve ainda se você não é inscrito ou inscrita. E ativa o sininho de notificações para ficarem por dentro de tudo. Fiquem agora com o vídeo oficial do ministro da Cidadania falando para todos vocês. Um forte abraço. Valeu, falou e fui! Ministro, nós já temos uma data definida, definitiva para o pagamento. E outro ponto que eu gostaria de perguntar ao senhor é em relação a esse valor. 150, 250 a 375 reais. Realmente eles são suficientes para que as pessoas fiquem em casa, não precisem sair para ir em busca de renda, para comprar seu pão, seu feijão de cada dia? O calendário desse pagamento nós iremos divulgar até o início da próxima semana. Mas eu já posso antecipar que o pagamento ocorrerá a partir do início do mês de abril. Aproximadamente entre 5 e 6 de abril nós já buscamos viabilizar o início do pagamento do auxílio emergencial. E cada mês ele vai iniciar no mês e concluir dentro do mês de forma escalonada, como foi inclusive no ano passado durante o pagamento do auxílio emergencial. A população já viveu esse momento do pagamento do auxílio. Muitas pessoas já inclusive com conta digital. Óbvio que não são valores suficientes, que não são valores que podem propiciar conforto. Mas é o que foi viável, disponibilizado pelo Congresso Nacional e o governo federal vai fazer, executar para que chegue a esse brasileiro que mais precisa esses recursos. Para algumas famílias pode parecer pouco, mas eu tenho certeza que para aquele brasileiro mais necessitado, que está sem poder dispôr de nada e muitas vezes inclusive sem poder sequer sair de casa para buscar o sustento de sua família, é sim um valor que faz muita diferença. Uma melhoria de qualidade de vida e para que essa pessoa possa superar esse momento de pandemia com o mínimo de dignidade. Como é que o Ministério está se planejando para evitar aglomerações nas agências bancárias? Justamente através desses mecanismos tecnológicos e da comunicação fluida acerca do calendário que iremos divulgar até o início da próxima semana. E esse auxílio, ele pode ser estendido, ministro? Para estender o auxílio, precisaria de nova autorização legislativa da Câmara e do Senado. Então, o Congresso Nacional precisaria viabilizar mais uma quantidade de recursos para isso. O que nós pretendemos é realizar o pagamento em quatro parcelas, que será no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho e no mês de julho. Após o mês de julho, nós já pretendemos que a população encontre, especialmente os beneficiários do Bolsa Família, um programa Bolsa Família ampliado, fortalecido, reestruturado para que possa ser mais efetivo na vida dessas pessoas mais vulneráveis. Isso é o que vamos nos dedicar logo na sequência do pagamento do auxílio emergencial. Obrigado. 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 Obrigado.